e fala galera do youtube beleza bom pessoal hoje eu vim fazer um vídeo falando para vocês aí eu porque eu não recomendo vocês estarem comprando mais kit 775 1156 eu também não tô recomendando e nem o x58 né que é o socket lga 1366 bom pessoal antes eu peço que você deixe o like se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos eu já fiz dois vídeos em relação ao 775 porque que eu não tô recomendando mais para vocês pessoal é porque é uma arquitetura bem antiga cara de 2006 2007 ali então já é uma arquitetura que já tá fazendo 20 anos aí simpaticamente então e as tecnologias que têm implementadas nos processadores 775 galera hoje já não se condiz com os processadores atuais né e consequentemente galera praticamente a maioria dos jogos que estão saindo hoje eu vou citar alguns aqui que eu já fiz teste no 775 na época que eu já tinha e nem abriu o apex o just cause 4 e os assassins creed tanto o odyssey quanto o origem tenta abrir no 775 não abre porque falta de tecnologia e o assassin's creed para ele abrir ele exigiu no mínimo a tecnologia esse esse e 4.2 os jogos que estão vindo agora galera as novidades dos games que estão vindo agora elas estão exigindo ali a tecnologia avx né no mínimo avx e consequentemente galera os processadores usiam x 3440 e usiam x 5650 ali da linha 1366 156 e também só disse assim não possui os processadores e tecnologias avx então esse é um fato que eu não estou indicando esses processadores para vocês porque eu tento trazer computadores para vocês aqui tipo que vocês vão ligar o computador e vão jogar de tudo então esses processadores não vão rodar de tudo entendeu então por isso eu não estou indicando agora o 1156 e os e o 1366 ainda estão abrindo todos os jogos tranquilamente tá galera porque hoje os jogos exigem a tecnologia esse esse 4.2 esses processadores têm essa tecnologia porém é os processadores que eu já tô vendo que perdão pessoal tive que dar um corte no vídeo aqui o pessoal mas é é isso cara é por isso que eu não tô indicando os processadores ele ainda roda muito jogos sim roda cara mas é uma questão é que você encontra por exemplo uma placa lga 2011 x 79 ali você encontra mesmo preço de uma é 1366 mesmo preço ali cara é na casa dos 200 reais ali então assim é melhor você investir numa plataforma mais nova que traga mais tecnologias e que vai durar um pouco mais entendeu então é essa é a questão por exemplo 26 22 ele é basicamente a mesma coisa de 11 156 50 porém ele tem até as tecnologias e vx e vx2 e tudo mais entendeu e é um processador que tem um tdp muito mais baixo consome muito pouco entendeu com isso você pode investir numa fonte bem mais básica entendeu pra tá usando esse processador então assim cara é essa é uma questão que eu acho que não vale a pena você investir hoje nesses processadores o 11 5 o 11 5 6 no 1366 e nos principalmente 775 caro esquece 775 por exemplo 1366 por exemplo não pessoal perdão de dar mais um corte no vídeo aqui nossa é tá complicado de trabalhar viu sem espaço para trabalhar tá complicado viu mas vamos lá é bom pessoal então eu não recomendo cara sinceramente não recomendo você estar investindo nesses processadores aí tá em vista no lga 2011 em vista no 1155 e também já é uma plataforma e que foi lançado junto com ele já 2011 já possui mais tecnologias tá e principalmente dali pra frente o raizem né você está investindo entendeu então é não recomendo você está comprando essas plataformas aí tá apesar de estar rodando os jogos ainda mas se você quer ter um longevidade hoje eu recomendo vocês investirem no mínimo 2011 1155 aí tá para vocês terem longevidade tá e sem contar que as placas lga 2011 1155 são bem mais trabalhadas consomem menos energia entendeu é os processadores consomem menos energia e vocês errei o 2622 cara 40 graus jogando né renderizando o vídeo 45 graus 50 graus no máximo então é um procedor que vai durar a vida toda cara porque não esquenta né então pessoal é isso você quer montar muita gente ficar vou montar um sete sete cinco vou comprar um zion baratinho galera ponto 2622 aí você que quer jogar um csu em dota monta um 2620 v2 aí baratinho 35 reais está o processador cara eu vi esses dias não investe mais em então não invista tá e tem também o zion 155 são muito bons tem maioria deles tem tudo eles são basicamente um use set com nome modificado eles têm clock alto entendeu vocês viram os testes que eu trouxe aí do setenta um excelente processador muita gente tem 155 você pode mexer no 7230 v2 entendeu que são 1240 1240 v2 são excelentes processadores aí para você estar montando um pc baratinho para você rodar os seus jogos beleza então é isso galera eu não recomendo vocês investirem nessas plataformas aí tá é se você já tem cara não fica ofendido é vai rodar muita coisa ainda mas eu já estou indicando galera é pra vocês ter um tempo a mais de sobrevida por exemplo eu fui abrir o eu atualizei o emulador de playstation 2 é aqui no pc né salva versão 0.15 e cara é o processador é ele tava exigindo lá a tecnologia do processador é uma tecnologia que traz mais benefícios né aí vx4 do ps2 exigindo o avx4 óbvio que dá pra você colocar outras né aí mas a no caso a avx4 seria mais otimizado né o professor ele rodaria melhor e eu não tinha eu tive que colocar na avx2 e é o que que tinha no zion 1270 né então para vocês vc cara as coisas vão se atualizando entendeu então hoje o mínimo para você não ter dor de cabeça aí você ligar o seu pc e jogar o seu joguinho 2011 1155 e as outras em diante 1150 1151 ali já tem mais tecnologias ainda mais um mínimo hoje 2011 1155 beleza bom galera então eu espero ter ajudado vocês esclarecido muitas dúvidas evitado de você tá gastando dinheiro né aí numa plataforma mais antiga e é isso galera eu vou finalizando o vídeo por aqui muito obrigado a todo mundo que assistiu clique em gostei perdão aí pelos cortes nos vídeos mas eu falei para vocês tá tá difícil de trabalhar eu tô um pouquinho desanimado mas vida que segue beleza um forte abraço fiquem com deus dúvidas deixando nos comentários sempre que possível vou estar respondendo vocês ok forte abraço fui